Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. Fala povo ao coral, bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo a todos, né? A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que vocês irão assistir esse vídeo nosso aqui. E no vídeo de hoje, torcedor, a gente vai trazer o resumão do Cássio Coral. A gente vai dizer a vocês, né, que não tiveram tempo de acompanhar diariamente aqui o nosso trabalho, o Cássio Coral. A gente vai dar uma resumida, o que aconteceu de mais importante na semana das repúblicas independente do Arruda. A gente tem aqui as informações sobre a SAF do Santa Cruz, sobre a porcentagem do Santa Cruz que o Santa Cruz recebeu no jogo da Seleção Brasileira Feminina. Tem também o presidente Bruno Rodrigues falando sobre a SAF do Santa Cruz, como a gente bem mencionou aqui. Tem alguns assuntos importantes, torcedor, que a gente pede que vocês fiquem com a gente até o final desse vídeo, para que vocês acompanhem e fiquem por dentro de tudo o que aconteceu na semana do Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o teu like e acionem o sininho das notificações. Aqui embaixo estão as nossas redes sociais, Twitter, Cássio Coral 2, Instagram, Cássio Coral 14. Ali acima a logomarca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro é a empresa de aposta que está crescendo, acaba mais na bucana, torcedor. Domingão aí, né? Diversos jogos aí pelo Brasil, pelo exterior, pelo mundo afora. Então vai na Jogo de Ouro. Bet, as melhores cotações, saque rápido e seguro, só na Jogo de Ouro. Bet. E aqui, ó, na descrição desse vídeo, no primeiro link, você vai lá, faz o teu cadastro, você cadastra lá o teu nome, tudo certinho. Então, já cadastra também o teu Pix, para você, ganhando, já recebe com saque rápido via Pix. Então bota esse código aqui, ó, Coral 20, e já faz o seu cadastro na Jogo de Ouro. Bet. Ali acima a logomarca da Deslube, torcedor. Domingão aí, né? Você está passeando agora, vai passear durante o domingo, a tarde, a noite, enfim. Passa nos postos de deslube, põe a gasolina dura mais, que é a gasolina dita e fala dos postos de deslube. Ela, além de ser barata, ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Postos de deslube, são mais de 400 postos para lá por todo o Brasil, torcedor. O Deslube é patrocinador oficial do Santa Cruz e patrocinador oficial do Caste Coral. Torcedor tricolor. Antes da gente pular para as notícias, torcedor, a gente informa isso aqui, ó, que a gente lamenta profundamente, né? A partida do ex-atleta de vôlei, Pampa, pernambucano, de 59 anos, tricolor, começou a sua carreira no vôleibol no Santa Cruz Futebol Clube. O Pampa que deixou a gente no final de semana aí, torcedor, a gente lamenta profundamente. O Pampa foi medalhista de ouro olímpico, né? Em 1992, em Barcelona. Então, a gente deseja as nossas condolências à família e amigos do pernambucano, medalhista e tricolor, Pampa. Que Deus o tenha e que a gente pede que o Papai do Céu abençoe toda a família do Pampa. Torcedor tricolor, agora vamos para as notícias, né, do Santa Cruz. O que aconteceu durante a semana de mais importante. A gente trouxe durante a semana aqui o presidente da Federação Pernambucana, torcedor, falando sobre a questão da porcentagem, né, que o Santa Cruz iria receber, o Santa Cruz irá receber, melhor dizendo, do jogo da seleção brasileira feminina que aconteceu no último final de semana passado, né? E o presidente falou que iria viajar durante essa semana para o Rio de Janeiro para tratar sobre essa questão. E, recentemente, o GE trouxe uma informação, né, do aqui, ó, jornalista João de Andrade Neto, falando que o Santa Cruz já tinha recebido 19 mil reais, referente ao aluguel, né? Para quem não sabe, a CBF, né, ou a seleção brasileira feminina, fez toda a preparação para o jogo no Arruda. Parece que houveram três ou foi quatro treinos no Arruda. E esse aluguel, a Federação Pernambucana, junto com a CBF, pagou 19 mil reais ao Santa Cruz. E aí, o João de Andrade Neto entrevistou o presidente da Federação Pernambucana, o Evandro Carvalho, e o Evandro falou que o percentual que seria da Federação Pernambucana de Futebol, a Federação Pernambucana de Futebol vai repassar ao Santa Cruz, em torno de 41 mil reais, que são os 6% da renda bruta, que a renda foi essa aqui, ó, 821 mil reais. A gente está mostrando tudo direitinho para você aí, torcedor. Então, dessa renda, o Santa Cruz vai receber 41 mil reais, que é referente ao percentual da Federação Pernambucana de Futebol. Ou seja, 19 mil do aluguel, mais 41 mil reais do percentual da Federação, que a Federação está repassando ao Santa, o Santa Cruz vai receber 60 mil reais. Ou seja, a passagem da seleção feminina a Recife deixou para os crofts do Santa Cruz 60 mil reais. E aí vai servir para o Santa Cruz custear folha de salário de funcionários, algumas outras coisas mais que tem que ser feita no Arruda. Então, a CBF, junto com a Federação Pernambucana de Futebol, pagou ao Santa Cruz 60 mil reais. 19 mil reais do aluguel do Arruda e 41 mil reais referente aos 6% da Federação Pernambucana, que está repassando ao Santa. Resumindo, a passagem da seleção brasileira feminina deixou para o Santa Cruz 60 mil reais. A outra informação importante durante a semana, torcedor, que a gente trouxe aqui no Cash Coral, o presidente do Santa Cruz pedindo calma, pedindo cautela ao torcedor do Santa sobre a SAF. E a Globo também está trazendo aqui, o GE está trazendo essa informação. A gente circulou aqui, que a gente só traz verdade para você, torcedor. Então, aqui, o GE entrevistou o presidente, e o presidente está pedindo cautela sobre esse quesito SAF. E aí, a gente vai emitir a nossa opinião, torcedor, sobre essa questão. Já são mais de dois anos que estão falando em SAF. A gente já fala aqui, que a solução para o Santa Cruz é só a SAF. Só tem duas soluções, torcedor. Ou chegar um tricolor endinheirado, para botar dinheiro, e muito dinheiro dentro do Santa, até porque o Santa Cruz tem um passivo hoje de mais de 200 milhões. O Santa Cruz tem que resolver essa questão com a justiça, porque o clube está em RJ. Chegar um tricolor endinheirado, para pagar tudo aí, e deixar o clube zerado. Ou então, uma SAF. O tricolor endinheirado não vai chegar. Já mudou, já passou esse tempo. Então, a única questão é a SAF. E aí, o presidente falava diariamente, em todos os canais, rádios que ele iria, que até dezembro iria ter SAF, torcedor. Mas a gente já vinha afirmando aqui, que achava pouco provável. É uma opinião nossa aqui, a gente acha pouco provável. E o presidente já mudou um pouco de discurso, né? Sobre esse quesito SAF. Ele diz que não garante 100% a SAF até o final do ano. Mas, o que é que a gente pensa e o que é que a gente acha? O Santa Cruz tem esse tempo até o final do ano, né? O senhor tem seis meses ainda, para organizar a casa. Para trazer o investidor e aí apresentar o torcedor. Porque mesmo que essa SAF não seja fechada no final do ano, ela tem que ser fechada no decorrer do primeiro semestre de 2025. Por que eu estou dizendo isso, torcedor? Porque o Santa Cruz tem que estar com muita bala na agulha, com muito dinheiro, para jogar o campeonato principal dele em 2025, que é a Série D. Então, o Santa Cruz tem esses seis meses para organizar, para ver as melhores propostas, apresentar o torcedor. E o sócio do Santa Cruz tem que estar em dia para votar. Então, a gente pede também para o sócio ficar em dia, para ter direito a voto, para chancelar essa SAF, junto com o Conselho de Deliberativa. E aí, no ano que vem, torcedor, no primeiro semestre, né? A Série D, jogando no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, a SAF tem que estar aprovada nesse primeiro semestre, torcedor. Para no segundo semestre, quando o Santa Cruz for jogar o seu principal campeonato, que é a Série D, tem que ter muita bala na agulha, tem que ter muito dinheiro, investimento grande para boas contratações para o Santa Cruz sair da Série D e subir no ano que vem. Então, essa é a minha opinião e a gente quer também ouvir e ver a opinião de vocês, torcedor. Traga aqui suas opiniões aqui, se vocês concordam com essa minha opinião que eu estou citando aqui, o que é que vocês acham. Pode discordar também. Pode dizer, ah, Diego, não, o Santa Cruz tem que fazer SAF agora. Tem que ser de imediato. Não, concordo, tem que aguardar, mas no próximo ano, no campeonato principal, o Santa Cruz já tem que ter sido SAF, porque o campeonato do Santa Cruz, torcedor, é a Série D de 2025. Esse campeonato é que o Santa Cruz tem que estar organizado, já tem que chegar nesse campeonato com a SAF já pronta, já investindo dinheiro, para o Santa Cruz subir para a terceira divisão. Então, deixa o teu comentário aqui, vê se você concorda com a gente também. Tá bom, torcedor? A outra informação, torcedor, que aconteceu durante a semana, que essa é muito importante também, é que o Conselho Deliberativo do Santa Cruz, que é presidido pelo Vitor Pessoa de Mello, e tem o vice-presidente Álvaro Maia, eles homenagearam os ídolos, o ídolo Ramon, e o ex-presidente Zé Anivaldo de Castro, que foi bisupercampeão em 76, e foi o chefe da delegação do Santa Cruz em 1979, onde o Santa Cruz conquistou a fita azul, aquele título importante, que foi concebido pela CBF, onde o Santa Cruz disputou 12 jogos, né? O Santa Cruz fez uma viagem pelo Oriente Médio, e pela Europa, onde o Santa Cruz sagrou-se invicto. E lá disputou diversos jogos contra seleções, contra o Paris Saint-Germain, o Santa Cruz ficou invicto, torcedor. E aí, essa ideia belíssima do Conselho Deliberativo do Santa, onde daqui pra frente, o Conselho vai fazer essa solenidade sempre, pra homenagear os ídolos do Santa Cruz, do passado, né? O Santa Cruz tem hoje esse nome, Terror do Nordeste, muito por esses ídolos do passado. Então, o Conselho Deliberativo, a gente parabeniza ao presidente Vitor Pessoa de Mello, e ao Álvaro Maia, que é seu vice-presidente, por essa bela ação. E a gente vai trazer pra vocês agora, torcedores, registro, né, dessa homenagem, dessa solenidade que houve do Conselho Deliberativo, onde homenageou o Ramon, que foi o primeiro, né? E o ex-presidente do Santa, o Zé Anivaldo de Castro. Então, a gente vai trazer detalhes pra vocês agora, mas deixa o teu like nesse vídeo aí, torcedor, antes que a gente passar, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Esse foi o resumão do Cássio Coral, né? A gente trouxe aqui detalhes e informações do que aconteceu de mais importante na semana do Santa Cruz. Deixa teu comentário aqui, deixa teu like, compartilha esse vídeo pra todos os grupos de WhatsApp. Na tela agora, né, a solenidade, né, do Conselho Deliberativo do Santa durante essa semana. Forte abraço, saudações de colores, mas deixa o like aí nesse vídeo e aciona o sininho das notificações. Na tela pra vocês. O que é esse campeonato brasileiro que tem hoje, presidente? É, viu São Paulo e alguns times. Ramon foi um artilheiro jogando com o país inteiro e ele superou nada mais, nada mais, que é um tal Pelé. Conheço esse tal Pelé. Ramon foi bem-vindo hoje, que a gente fez a camisa do Santa Cruz. Uma honra e um orgulho que será eternamente alemado aqui nas repúblicas e da Venezuela. por isso a disqueção é um prazer hoje nessa justa homenagem a vocês. Eu gostaria de trazer também, foi importante a presença, vou registrar também, e será homenageado na sequência, Luciano Meloso. A maravilha do abençoamento. Se a gente puder se a gente ficar na tela de gacarejo. Se quiser, a gente quer que o curso também está acompanhando ele. Se quiser, você está mais próximo. Mas, vamos à luta. Presidente, Ramon, eu vou conceder a palavra ao conselheiro Benemérico, de Santa Cruz, de outubro, e ao nosso diretor financeiro, Jorginho, Eduardo Jorginho, que reteriu, através de uma noção de homenagens, que será feita a todos os atletas de Santa Cruz, aqueles que conquistaram aqui em campo grandes campeonatos, e, nada mais justo que iniciarmos com essa homenagem, aqui no conselho a esses atletas que fizeram o nosso passado de noite, Ramon, e você, como presidente do Santa Cruz. Eu concedo a palavra ao Eduardo Jorginho, e ele vai pronunciar o discurso aí, sua nomeada. É muito bom, mas, eu não sei, que a prensa se eles são todos, mas é sua, a certeza, e, a certeza, abre aí, abre aí, tem uma lá. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. E, então, eu deixo uma premisa atual do Santa Cruz, do presidente João Livão do Castro. Espero que faça com uso e que, Obrigado. ... ... ... ... São essas nossas singelas homenagens a essas duas grandes personalidades do Santa Câmara e do que escreveram esses 110 anos de história. O senhor é uma maravilha do Arlona também serviu muito, muitos bons pra ele. Ele tocava mais o outro for alto. ... E também para não ficar sem troféu o presidente José de Valde Castro, nosso supercampeão em 76, está aqui o seu... Além disso, para você apostar com as suas filhas e com as suas netas a revista Veja o presidente José de Valde Castro, a revista Veja, a capa da revista Veja, de Santa Cruz, dentre os melhores clubes do país. Muito obrigado a todos. a capa da revista Veja. A capa da revista Veja, e a maravilha do Arlona, está com o cabelo, é Mike Power. É, como ele era campeão. a capa da revista Veja. A capa da revista Veja, de 76 também. Ah, vai, cadê? Se chegou atrasado, vai estar ali. Vamos aí, né? A capa da revista Veja, você também foi vice-supercampeão em 76, E aqui o time de 76, que foi vice-super-campeão, presenteando aqui o presidente do Daniel Alton Arche.